Fala, meu povo! Mário Barata aqui, passando pra mais um corte do Fora do Jogo Podcast. Mas, antes de assistir, não esqueça de ativar o sininho pra receber a notificação sempre que postarmos vídeo. Se inscreva aqui no canal e nos siga em todas as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Cast. Extremamente emblemático. Como é que foi gravar o primeiro DVD na Fundição, fazer show lá? A gente tava muito forte nessa época aí. A gente tava muito forte de forma regional. O Rio de Janeiro, eu lembro que até no meio do caminho aí, teve a saída do Deco, do grupo, que era o primeiro intérprete junto comigo, e a entrada do Tiago. E a gente tava muito, mas muito pesado mesmo. Tipo, eu não parava em casa. Era, tipo, segunda, terça, quarta. Lembra que tinha aquela Via Show, Limpo Show, West Show, Nova Show, blá, blá, blá? A gente fazia todas elas de segunda a quinta e sexta que a gente rodava nos shows. A gente não tinha tempo. Então, a gente tava muito... Eu lembro que eram oito músicas tocando no rádio. A gente pegou esse disco primeiro e regravou, e algumas inéditas, virou esse DVD. Aí convidamos, na época, o Alexandre Pires, MV Bill e Fundo de Quintal. Foi. Apenas. É. Esse álbum é o que tem Curtindo a Vida, que tem Brigada Não Tá Com Nada, Na Madrugada. É o que tem... Enfim, umas outras músicas relevantes também. Aí tem O Amor Chegou, tanta coisa que falar, ninguém andou de ninguém. Só que isso já foram regravações. Quando eu falo dessas primeiras que eu falei, é porque elas foram inéditas nesse projeto. E pra gente gravar na Fundição, a gente tinha um relacionamento com o Bruninho, que era o gestor da Fundição Progresso. E até então, realmente, era meio que distante pra gente fechar a Fundição pra gravar um DVD. Era meio que... Como foi também a gente fazer um show no Canecão pra gente, na época, em 2007, 2008. Foi meio distante. Mas a gente sempre foi muito ousado nisso. A gente metia a mão na produção. A gente sempre gostou de se meter em tudo, no sentido literal da palavra. A gente acredita que quem cresce, o gado é o olho do dog. Quem tem boca vai arrumar. Eu tenho medo desse... Quem tem boca come, bebe. Eu tenho medo de errar o ditado e virar meme. Tá ligado? Porque tem gente disso, né? Que quer inventar. Aí, às vezes, eu prefiro travar... É um ditado remite, né? O Chaves que era bom nisso, né? Cada macaco no seu gado... Mete um ditado aí. É um ditado próprio, um ditado próprio. Falando nisso, Chaves, essa cara tá fã de Chaves. Vamos, Chaves. Vamos, Chaves. Aí, vamos lá. Aí gravamos esse DVD, que foi o DVD que levou a gente pro Brasil. Foi diferente pra caramba, porque a gente... Foi um dia chuvoso, um dia de semana. Não esperávamos estar lotado. Super lotou. E foi o pontapé inicial pra gente começar a sair do Rio, o estado do Rio, de forma mais, assim, frequente. Aí, cara, vida doida, né? De 2010 até 2012. Não, 13, quando eu descobri a doença. Cara, eu não tive vida. Foi uma parada assim. Deu... De meu filho nascer no dia... Mesmo dia eu ter três shows. E só ver ele nascer e viajar. E, tipo... Eu não parar no Rio. Morar em São Paulo. Que até hoje, né? É o grande centro, assim, de tudo, né? Onde tá o dinheiro, né? Vamos chamar assim. O pessoal usa esse ditado. E esse DVD, eu posso... Muita gente fala, ah, o melhor DVD. É, eu tenho um carinho. Eu nunca vou escolher um DVD. Repertório, principalmente, cenário falando. Mas é um DVD que foi o primeiro. Aí tem aquele saudosismo, né? Óbvio. Aí veio o segundo, que veio da Patricinha. Que aí já foi no Espaço Ação Cidadania na Zona Portuária. Conhece ali? Que até então era um lugar virgem de eventos. E a gente realmente pegou tanto que tu foi. Tu foi, Anísio? Nesse? Não, né? Nesse não, né? Da Patricinha tu não foi, não. Esse DVD, eu lembro que tava chuvoso. E tava em obra aí no lugar. Não existia lugar. Mas o Bom Gosto só faz DVD quando chove? É verdade. Choveu, é DVD do Bom Gosto? Aí teve isso aí, cara. Tu acredita que... Quando choveu de novo, eu falei... Caraca, mano. E choveu. Mas e choveu? Mas choveu muito. Lembro que todo mundo ficou ali, Zona Portuária, naquele momento da obra, lembra? Óbvio da Olimpíada, né? Isso. Rolou um tumulto do caramba. E aí foi o DVD que foi, tipo assim, da gente sair do país. Da gente começar a fazer... Aí não parar. Aí já a televisão pra caraca. Foi muita coisa.